Ae, pensou que era vídeo do Interestadual, né? Vim só avisar que tá tendo desconto lá nos stories, ladrão. É só escrever BDA no carrinho de compra e ver a mágica acontecer, é. Abra cadabra, vai. Pega a mão pra cima aqui que é ver sangue na quebrada aqui, mano. Vamos lá. Eita porra. DJ Duda. Ae, 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 ae. Pode pra que o cara joga o treco, e a bola vai rimar sem passar vergonha. É porque o JP tem postura de cobre, ganhar de mim o JP sonha. É, só isso que acontece, e mano agora seu segredo fale. Ah, porque o Apolo tá mostrão, vim batendo o cover do Pedro Qualy. Ih, isso daqui é fita de bom, tá ligado? No momento o Apolo não desanima, é porque eu vim batendo o Pedro Qualy. Qual é manteiga, mas não fita de Apolo, amarga rima. Ih, isso é fita de talha, tá ligado? Que isso aqui é sequência, passou a rima que é boa, meu mano. Mantendo o flow e mantendo a cadência. É, porque na verdade eu senti o Pedro Qualy rimando com o Apolo, sabe que isso é font-line. Porque na verdade se for pra ganhar no Speed Flow, não é do Spinart, sim do Busta Rhymes. E aí, ó, geral, 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 levanta a mão por favor, certo? Levanta a mão, levanta a mão. Pô, ô, 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 ô. Que eu já mato no improvisado, na verdade mano, o Palote é de sonho. E agora eu faço com amor, porque o Jota é o Chiago Sucuri. E de sonho eu sou o vendedor. O bagulho que é pesado, meu chuta, essa aqui que cê nunca vai pegar. Nada faz a rima nessa disputa, e eu tô pronto aqui pra matar. Ele falou de manteiga, mas cê tá ligado, truto, eu não passo de fase. Essa é a diferença, eu posso ser maionese, vou ser Adolf Hitler, sou a maionase. Bagulho que é louco, cê não pega essa, sabe, agora afaga. Cê fala até de Pedro Coelho, do seu sistema, eu sou a praga. É muito mais difícil de pegar, sabe, né, truta que é sem maldade. Eu sou high-kai jogando futebol, aqui é só tapa de qualidade. Tá danado. Coloquei, meu. Vai. Barulho para as rimas do Apolo. JP. Boa série, JP. Recomerce, filho. Yeah, yeah, ok, ok. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Se tu amei, saco dura, comeu, homem, saco dura, guitarra hip. Opa, hip, opa. Se tu amei, saco dura, comeu, homem, saco dura, guitarra hip. Opa, hip, opa. Yeah, yeah. Ei, ei. Yeah, yeah. Cê tá ligado, você vai pagar sua sentença. E eu te mato agora com o fone. Você vai cumprir a sua sentença, porque você é o espinar, Tony. O bagulho que é muito pesado. Cê não pega essa. Sabe que meus versos são sutis. Porque no trap eu faço arte. Eu sou espi, fico, muniz. E aê? Cê não pegou essa aqui. Cê tá ligado que cê é muito fraco. Só que agora, mano, eu faço free. E rimando, sabe que eu me destaco. Você falou só por causa do meu cabelo que eu sou Pedro Qualy. Mas rimando contra o J, mano. Agora é nessa batalha. Eu te parei porque o bagulho é louco. Cê tá ligado que agora eu sou seu pesadelo. Se cê estudar a história dos dreads, cê vai ver que isso é mais que cabelo. O bagulho que é pesado, meu truta. Agora a parte da você é infeliz. Porque eu sou uma árvore frutífera. Mesmo votando dread, respeita a raiz. Ô, Lula! Vem, 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 vem! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Só que tá ligado? Cê falou que cê é praga na minha vida. Na batida com esses MC agora eu me irrito. Sabe por que, mano? Essa não ser diferença. Cê é desfaga do Raikais. Eu sou desfaga do Egito. Mano, rimando você já tá fudido. Tá ligado que agora essa é que a sentença? Ele falou até de agosto cure. Você é doente. Espero que o agosto cure sua doença. Isso que é rima pesada. Tá ligado o que falou? Qualidade. Rima do Apolo que eu faço aqui naqui. Versatilidade. Sabe por que é da estraga do Egito? A rima do Apolo aqui corta. Sem se fuder eu sou filho primogênito. Cê morreu, não passou sangue na porta. Só que quem quer pisar? Tá ligado que eu te assassino? Isso daqui é drag, mano. Tá ligado? No momento eu domino. Ele falou que ele vai vender sonho. Só que eu tô sempre rimando na praça. Eu não preciso vender sonho. Eu já me ponho. Meu sonho é o conquisto de graça. Vencerou, 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 vencerou. Eita miséria. Os caras tão cobrando elogia. E esse aqui, esse aqui, Jota. Tá porra. E a alça tá aquele lá. Aê! Chama o Zemizinho pra fazer aquele flow. Aquele flow, aquele flow, aquele flow. Chama o Zemizinho pra fazer aquele flow. Aquele flow, aquele flow, aquele flow. Chama o Zemizinho pra fazer aquele flow. Aquele flow, aquele flow, aquele flow. Vai se lascar. É você, alma. É a batalha da aldeia que todo mundo ama. Eita caralho, eita miséria. A batalha da aldeia que todo mundo ama. Eita caralho, eita desdrama. Meu mano, você é a praga do Egito. Só que rimando, eu sou verdadeiro. Na minha porta eu não passei sangue. Cê se fudeu, eu sou o próprio cordeiro. O bagulho que é pesado, cê tá ligado? Você não tá nesse jogo. A diferença é que eu sou o sangue do cordeiro. Do cordeiro, mano, você é só o lobo. Essa é a diferença que se foda os racistas. Tá ligado no verso? A qual não pode, não vacile. Porque na verdade eu é do Egito. Não sou o Rio Danilo. É o Rio Danilo Gentili. Que você fecha, isso é fecha. Que se foda, todos fodido. Só que aqui o bicho é panda. Ou seja, o branco e o preto unido. Ei, o branco é o preto. Ya, 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 ya. Ó, ok. Tipo assim, tipo assim, ó. Meu mano, você falou de panda. Tá ligado que cê tá fodido. Jota faz a rima na demanda. Porque eu tenho o flow encardido. Meu mano, você falou de panda, eu falo de preto. Tá ligado? Eu te mato no hino. Porque é tipo panda e eu sou macaco. Eu sou bambuíno. Ele é bambuíno. Ele é bambuíno. E mano, agora é sem segredo. Cê vai vendo que o freestyle que eu faço cê é mais falso do que o de Macedo. Até porque mano, tá ligado? Que o freestyle é sem segredo. Se tem o Danilo Gentili, a batalha é de noite. Eu sou emicida hoje cedo. Tá ligado que eu te dito aqui, mano? Mano, você falou de hoje cedo. Tá ligado? Eu te mato no beat. Você falou de cedo. Cê vai apertar, então não vem da piti. Aê, bagulho que é muito pesado, mano. Agora é muita treta. Ele falou de Ed Macedo. Só ganha brisado. Esse é o Ed Macedo. Na verdade não é de Macedo. Tá ligado? No momento agora rimando. Ele é o mongol. Porque na verdade é emicida com Vanessa da Madasa. Mas a tarinha sua cara tá roxa e não. Aê, isso que é freestyle. Tá ligado, mano? Rimando agora esquece. Porque o abolo vem chegando te matando. Tá ligado? Não sei tá ali. Você arrumou estresse. Mano, ele falou que eu sou mongol. Cê tá ligado? Eu mato no momento. Realmente, mano. Eu sou o mongol. Eu sou o bárbaro mais violento. Essa você não pegou. Cê tá ligado? Não é truto. Eu mato nas canções. Porque mano, cê é povo bárbaro. Cê tá perdendo saxofone e eu sou saxões. Ele é saxão. Tá ligado no momento. Rimando com o abolo ele já deu faia. Porque na verdade você quer povo antigo. Só que eu sou MPB. Eu sou Tim Maia. E isso é freestyle. Tá ligado que o seu crânio trinca. É que o abolo é a pirâmide do sol. Só que aqui é o que sou o teu zinca. Cê é louco? Parecia Telecurso 2000. Tá ligado? Cê lembra Telecurso 2000? Aí ó. Quem é de 94, 98 pra cima não mata mesmo. Batalha pra estudar pro Enem. Tá jóia família? Aí! Cê é louco. Ó, mais palmas pros dois aí mano. Pra mim foi a melhor batalha da noite que agora. Cê é do mano. Muita informação hein? Muita informação pra processar. Escolha um só. Tá bom? Vamos lá. Barulho para as rimas do JP. Barulho para as rimas do Apolo. Apolo para a próxima fase. Palmas para JP família. Barulho para a próxima fase. Barulho para a próxima fase. E aí, Rafael. Legenda por Sônia Ruberti